Palmeiras não tem Mundial, tá justo aí o meu problema, ai ai ai, perdeu pra ponte o meu verdão, de 3 a 1 puta dilema, ai de 3 a 1, Palmeiras não tem Mundial, Corinthians tem, isso é um problema, ai ai ai, o meu verdão foi pro Japão, tomou no c**, puta dilema, ai tomou no c**, o Zéinha e Paulo Nunes, Astrid e Alex, Marcão se f**, foi feio, mamão de alfazinho, o verdão que se ferrou, e o São Paulo bateu no Barça, e o Milan atropelou, meu Palmeiras sem dinheiro, duas vezes repassou, Palmeiras não tem Mundial, tá justo aí o meu problema, ai ai ai, o meu verdão foi pro Japão, tomou no c**, puta dilema, ai tomou no c**, quase morri do c**, quase morri do c**, paquista FIFA deu problema, ai ai ai, foi uma p**a gozação, o Mundial virou dilema, ai virou dilema, De Corinthians e São Paulo, campeões é de acaba, meu Palmeiras sem Tomfakis, continua a esperar, isso é um baita de um problema, até o Santos já ganhou, o meu vô tirando o sarro, não é ruim, tu é de lascar, ah!